Nós estivemos no Sebrae para adquirir mais informações sobre o FAMP, que é o fundo de aval às micros e pequenas empresas, uma iniciativa do Sebrae para fortalecer as operações de crédito das pequenas empresas, junto às instituições financeiras parceiras. O Sebrae atua como um avalista através do FAMP, possibilitando acesso simplificado a empréstimos e também financiamentos. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a analista de negócios do Sebrae, Gleiciane Ribeiro Araújo. Gleiciane, obrigado por se colocar à disposição e desta forma, amuniciar os Ariquemenses e também a região do Vale de Jamari com informações importantes do FAMP, uma parceria com o Sebrae. Muito obrigado mesmo e fale um pouquinho de você, quem é a Gleiciane? Para a gente entrar já nas informações também do FAMP. Olha, meu nome é Gleiciane Rocha, eu estou no momento como coordenadora de crédito de finanças do Estado e vim aqui trazer essas informações preciosas. Já estou na casa há cinco anos, atendendo, fazendo consultoria financeiras também e agora trazendo essa informação preciosa, vamos dizer, nova e velha. Por quê? Porque o FAMP é um fundo de aval Sebrae, criado pelo Sebrae, que já tem 30 anos agora em agosto, então estamos na comemoração. E aí, juntamente com o governo federal, com o programa Acredita, que veio impulsionando a utilização do nosso crédito, o nosso fundo para o seu acesso ao crédito. Essa é a resposta mesmo que eu tenho que dar. Há 30 anos? E como é que está? As pessoas, ainda os empresários conhecem, ainda falta muito conhecimento sobre esse crédito? Sim, na pandemia foi um momento que realmente nós tivemos um grande up de saber que existiu o FAMP, foi para o auge, vamos dizer assim, porque teve muita utilização devido à situação e agora volta com tudo, porque a nossa meta é arrojada. E temos aí, para três anos, a nível Brasil, o Sebrae, uma meta de dar, vamos dizer assim, essa garantia, pegar na mão do empresário, levar até a instituição financeira com um crédito consciente, porque essa é a razão de viver do Sebrae, é trazer essa consciência para o empresário sobre a gestão financeira dele e acessar o nosso fundo, que é o 30 bilhões, gente. É muito dinheiro para três anos aí para vocês. Agora, qualquer empresário se enquadra ou não? Sim, a categoria que o Sebrae atende, que é o MEI, o ME e o EPP. Vou trazer para uma forma mais didática. O MEI é aquele que fatura 81 mil, como vocês acreditam, grande parte pensa que o Sebrae só atende essa categoria. Não é, gente. O ME é aquele que fatura até 360 mil, que tem que ter aquela ajuda do amigo contador. E também tem a micro e pequena empresa, que no caso é a EPP, que fatura até 4 milhões e 800. Se você não sabia que o Sebrae atendia todas essas categorias de empresa, peço para vir ao Sebrae, se aproxima aí, que a gente está aqui para receber vocês. Quem faz análise do crédito e é exigida alguma garantia, como funciona? Isso mesmo. Como eu disse, análise de crédito é feita pela instituição financeira. Eu vou repetir aqui uma coisa muito importante. O Sebrae, ele não é a financeira. Ele vai estar orientando você a ir a este crédito consciente, de uma forma saudável, usando a nossa garantia, o nosso aval. Vou dizer em uma linguagem bem simples, bem popular. Nós vamos ser o seu fiador. Então, e com limite, nós vamos estar dando essa garantia até 80%. Então, hoje, gente, imagina você chegar em uma instituição financeira e falar assim, senhor, está tudo ok, seu nome está ok, mas eu preciso de uma garantia. E você não tem essa garantia. E a garantia é que o Sebrae está aí para lidar até 80%. Pode salientar que muitas empresas saem do sufoco com essa ajuda. Pode botar como ajuda esse crédito. Isso mesmo. E esse é o momento. Você que está buscando, por favor, direcione ao Sebrae mais próximo. Hoje, eu estou aqui em Ariquemes, amei a cidade, para alojar aqui, uma das cidades mais bonitas que eu já entrei, os municípios. E, gente, é isso. Está de destaque a nível Brasil, que o estado de Rondônia, e digo mais, já levo essa questão do destaque, me fez lembrar algo que é sobre os nossos parceiros, as financiadoras. Nós temos mais de 30 parceiras, que são as instituições financeiras, dentre elas o cooperativismo. Gente, o cooperativismo como Cicobi, Cicred e Cressol está aí para atender vocês, juntamente com a nossa grande caixa econômica. Então, gente, busca que a gente está com vocês, vamos estar próximos aos nossos parceiros, trazendo os melhores taxas. Porque, quando você pede o fundo de aval, o Sebrae, que é o FAMP, você tem taxas diferenciadas. Então, é isso que importa para o empresário, trazer o melhor para ele. A importância do Sebrae na vida desses empresários, você que tem andado muito, acompanha de perto. Olha, eu vejo assim por questão de gestão, porque essa é a razão de viver do Sebrae, é orientar você, empresária, a chegar ao sucesso. Porque, como eu sempre uso isso até na vida pessoal, empresária, porque eu também sou empresária, eu digo assim, o sucesso deixa rastro. Então, uma pessoa que já está capacitada como analista do Sebrae, com várias ferramentas que nós temos, a oferecer você, empresário, que é aquele que já chegou lá no sucesso, você está caminhando para chegar naquele objetivo, você tem um norte, a possibilidade de erro é muito menor. Não quer dizer que você não erre, mas é muito mais propício a chegada ao sucesso. Por isso que eu falo que o sucesso deixa rastro. Então, para finalizar, a sua mensagem aos empresários do município de Ariquemes, para procurarem o Sebrae e conhecer um pouquinho mais sobre o FAMP, quem ainda não o conhece. Olha, gente, como eu disse, aproxime do Sebrae mais próximo de você, mas não deixe de nos seguir nas redes sociais, como Sebrae Rondônia no Instagram, Sebrae Rondônia no Facebook e no YouTube e também no nosso 0800. Vou falar bem devagar, porque eu falo já rápido, né, gente? Então, é 0800 570 0800. Mas eu peço é que você venha tomar um cafezinho com a gente, não custa nada, siga nós nas redes, mas venha nos fazer uma visita pessoalmente. Marlon Amorim, gerente do Sebrae, afirmou que o FAMP pode complementar garantias de até 80% do financiamento, junto às instituições financeiras conveniadas. Os limites variam de R$ 10 mil até R$ 700 mil, dependendo do porte da empresa e também da modalidade de financiamento. Marlon, que aula que nós recebemos aqui, né? Realmente, ela é muito preparada e dedicada, né? E acaba entusiasmando, realmente, falando um pouquinho do Sebrae, do FAMP, realmente. Um dia muito importante para o Sebrae, né? Exatamente, né? Então, você, empresário, está agora com esse conhecimento, né? Que é o grande valor que nós temos hoje, algo que pode fazer a diferença. De repente, você já andou em algumas instituições financeiras procurando aí possibilidades de crédito e agora você está sabendo de mais uma, que é o FAMP, né? O Sebrae, que tem esse aval para você, pequeno empresário. Então, para você que, inclusive, precisa ampliar as possibilidades, ampliar o seu mercado, você pode estar procurando nossos parceiros credenciados. E, claro, como a Gleiciane comentou, tomar um café aqui no Sebrae, buscar orientação, que isso é importantíssimo, né? Muitos empresários, diga-se de passagem, não têm ideia do que fazer com crédito, né? Então, muitos acreditam que o dinheiro vai salvar a sua empresa. Mas, o que você realmente deve fazer com esse recurso que você vai ter e qual a finalidade? Então, procure informações. O Sebrae está aí para ser parceiro do pequeno empresário, do empresário que precisa expandir as suas possibilidades no nosso município, na nossa região. E, claro, nós temos muitas riquezas. E, vale enfatizar que com toda a assessoria, né? Todo o amparo do Sebrae, né? Exato, né? E, diga-se de passagem, tá? A nossa assessoria, nós também temos possibilidades gratuitas. Nossa conversa aqui mesmo no Balcão de Atendimento, bem como também você tem os nossos especialistas, que podem ir até a sua empresa, de maneira personalizada, olhar as suas finanças, olhar como é que está a sua gestão. E, claro, fazer a melhor orientação para que você possa crescer de maneira sustentável. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto